Força de Uri Atenção! A partir de agora Você curte diretamente de Uricuri, Pernambuco A moçada jovem que faz o melhor do forró Com vocês, meu xodó Meu xodó Desde quando te olhei, bateu forte o meu coração Esse amor que nasceu de um olhar e de uma canção Os teus olhos estão sempre Olhando nos meus Foi assim que o amor nasceu logo Quando tudo isso aconteceu Entre nós Oh, entre nós Quero beijar teus lábios Sentindo teu corpo no meu O amor nasceu Foi lindo Foi demais Quero sempre ficar com você Vou te fazer feliz Com os teus olhos E são sempre E são sempre Olhando nos meus Foi assim que o amor nasceu logo Quando tudo isso aconteceu Entre nós Entre nós Oh, entre nós Os teus olhos Os teus olhos Estão sempre Estão sempre Estão sempre Olhando nos meus Foi assim Foi assim que o amor nasceu Logo quando tudo isso aconteceu 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 Eu acho que nós Eu acho que nós dois estamos sendo muito orgulhosos Eu acho que nós dois Eu acho que nós dois estamos agindo muito errado Você me ama de verdade Eu sei, vejo isso Comigo eu já não sei se é desejo ou feitiço Mas acho que eu estou ficando apaixonado Então pra que esconder o que está no olhar Pra que dizer ou não se o coração diz sim Porque você às vezes ao me encontrar Faz uma certa pose e tenta disfarçar E olha outra pessoa querendo olhar pra mim Mas se você é desejo Mas se você me quer Me deseja e se me ama Não desfaça, vem me chama E me diz que o seu amor É meu E deixa eu me envolver No seu mundo de carinhos Eu te dou o meu caminho E o amor Que tem dentro de mim Eu entrego a você Então pra que esconder o que está no olhar Pra que dizer ou não se o coração diz sim Porque você às vezes ao me encontrar Faz uma certa pose e tenta disfarçar E olha outra pessoa querendo olhar pra mim Mas se você me quer Me deseja e se me ama Não desfaça, vem me chama E me diz que o seu amor É meu E deixa eu me envolver No seu mundo de carinhos Eu te dou o meu caminho E o amor Que tem dentro de mim Eu entrego a você Mas se você me quer Me deseja e se me ama Não desfaça, vem me chama E me diz que o seu amor É meu E deixa eu me envolver No seu mundo de carinhos Eu te dou o meu caminho E o amor Que tem dentro de mim Eu entrego a você Mas se você me quer Me deseja e se me ama Não desfaça, vem chama Se você se vai Pode levar meu coração Eu sem você O que fazer dessa paixão Se você se vai Eu vou sempre te lembrar Se fico aqui É só pra te esperar Se você se vai Essa dor vai me tomar Um dia mais Você vai ter que voltar As lágrimas Temem rolar Como rios para o mar Sem saber como parar E eu estou Imaginando esse final Pois me dá medo pensar Que esse dia vai chegar E você se vai Meu chão Se você se vai Nada mais vai ter valor Eu só sei que Nunca vou ter outro igual Se você se vai Essa dor vai me tomar Um dia mais Você vai ter que voltar As lágrimas Temem rolar Como rios para o mar Sem saber como parar E eu estou E eu estou Imaginando esse final Pois me dá medo Pois me dá medo pensar Pois me dá medo pensar Que esse dia vai chegar E você se vai 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 As lágrimas E você se vai 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 Tanto tempo faz Que eu não te vejo Nunca esqueci você Nunca esqueci você Nunca esqueci você Não consigo viver Já não dá pra aguentar Essa vontade de te amar Tá difícil esquecer Tirar você Tirar você de mim Baby, te amo E quero ser De novo tudo pra você O que eu fiz sem pensar Peço perdão Em me amar Diz que o teu coração Sofre também E quer a minha paixão Diz pra mim que vem Me aquecer no teu calor Eu te amo, meu bem E vou te dar meu amor Tudo é nada Se não te tenho aqui Solidão demais Não faz ninguém feliz Meu amor Foi tanto coração Que eu fiz pra mim que vem O amor Não diga não Não diga não Tanto tempo faz Que eu não te vejo E quando lembro Eu fiz tudo pra você O que eu fiz sem pensar Peço perdão Peço perdão Se não te tenho aqui Se não te tenho aqui Solidão demais Não faz ninguém feliz Meu amor Eu fiz tudo pra mim que vem Amor Amor não diga não Todo momento Todo momento Todo momento Todo momento Diz pra mim que vem Me aquecer no teu calor Eu te amo, meu bem E vou te dar meu amor Tudo é nada Se não te tenho aqui Solidão demais Não faz ninguém feliz Meu amor Dá tanto coração Dá tanto coração Diz pra mim que vem Amor Não diga não Meu amor Dá tanto coração Diz pra mim que vem Amor Não diga não Solidão Solidão Demais Meu xodó Com a participação E Ângela Espíndola Toda luz Que vem do céu Só me faz Lembrar do amor cruel De um amor sem fim Que me fez sofrer De lágrimas Eu choro por você Não aguento mais Volta e vem me ver É bem maior É bem maior O meu amor Do que o céu E o infinito Tem de azul Mas eu não vou Desistir De lutar Por esse amor Que eu tenho pra te dar Um louco amor Assim é para se eternizar Vou te esperar Vou te esperar Aqui um dia Ainda quero ouvir Você dizer Que o louco amor Enfim Faz parte de você Vem me ver Vem me ver Eu não aguento mais O louco amor Que eu sinto por você É o que me satisfaz Vem me ver Eu não aguento mais O louco amor Que eu sinto por você É o que me satisfaz Mesmo que tudo se acabe E a ilusão venha morrer O coração será tatuagem Estampada no meu ser O sonho lindo Eu sei Eu sei Não pode se acabar Que a fantasia É a maior razão Para se amar Um louco amor Assim é para se eternizar Vou te esperar Aqui um dia Ainda quero ouvir Você dizer Que o louco amor Enfim Faz parte de você Vem me ver Eu não aguento mais O louco amor Que eu sinto por você É o que me satisfaz Vem me ver Eu não aguento mais O louco amor Que eu sinto por você É o que me satisfaz Obrigado, Tiangela Pela sua participação Obrigada a você, Diego Pelo carinho do meu xodó Mesmo que tudo se acabe E a ilusão venha morrer O coração será tatuagem Estampada no meu ser Do sonho lindo Eu sei Eu sei Não pode se acabar Que a fantasia É a maior razão Para se amar Um louco amor Assim é para se eternizar Vou te esperar Aqui um dia Ainda quero ouvir Você dizer Que o louco amor Enfim Faz parte de você Vem me ver Eu não aguento mais O louco amor Que eu sinto por você É o que me satisfaz Vem me ver Eu não aguento mais O louco amor Que eu sinto por você É o que me satisfaz Demais Força de você Lembro quando eu te vi pela primeira vez Teu olhar parou no meu olhar Abriu mais forte o coração Lembrando do teu jeito de criança Que me fez sentir toda outra vez O que há muito tempo eu não senti Lembro quando eu te vi pela primeira vez Teu olhar parou no meu olhar Abriu mais forte o coração Lembrando do teu jeito de criança Que me fez sentir toda outra vez O que há muito tempo eu não senti Fecha os olhos pra poder lembrar De você De você Mas você não está aqui Só queria te reencontrar E então poder te confessar Que eu nunca te esqueci Você deixou em mim a marca desse amor Desse amor Atuada no meu coração Escreto o seu nome junto ao meu Por que que a vida sempre tem que ser assim Quando a gente pensa em ser feliz E encontrar alguém que sempre quis O destino nos separa de uma vez Meu Jota Fecha os olhos pra poder lembrar De você Mas você não está aqui Só queria te reencontrar E então poder te confessar Que eu nunca te esqueci Você deixou em mim a marca desse amor Desse amor Atuada no meu coração Escreto o seu nome junto ao meu Por que que a vida sempre tem que ser assim Quando a gente pensa em ser feliz E encontrar alguém que sempre quis O destino nos separa de uma vez Você deixou em mim a marca desse amor Você deixou em mim a marca desse amor Desse amor Atuada no meu coração Escreto o seu nome junto ao meu Por que que a vida sempre tem que ser assim Quando a gente pensa em ser feliz E encontrar alguém que sempre quis O destino nos separa de uma vez O destino nos separa de uma vez O destino nos separa de uma vez Sem você a vida pode parecer Um ponto além de mim Coração sangrando Caminho de sol no fim Nada resta mais O fruto que se tem É o bastante pra querer Um minuto além Do que eu possa andar com você Te amo e o tempo não varreu isso de mim Por isso estou partindo e tão forte assim O amor fez parte de tudo que nos guiou Na inocência cega No risco das palavras E até no risco da palavra amor Nada resta mais O fruto que se tem É o bastante pra querer Um minuto além Do que eu possa andar com você Do que eu possa andar com você Da palavra amor O amor fez parte de tudo que nos guiou Na inocência cega No risco das palavras E até no risco da palavra Amor 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 Quando a lua clarear o céu Eu te darei Amor 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 Sei que o meu destino é amar Amor Você Você é meu vício Eu, meu, meu É meu prazer De viver A minha vida inteira foi viver Para te dar Paixão e rezo para que nunca eu saia Amor do seu coração Esse amor é tudo para mim Teve um início, mas não tem um fim Isso é a força da paixão Que permanece dentro do nosso coração A noite vai, o dia vem Dia vira e logo noite quer amar meu bem O dia vai, a noite vem Olha que lua mais linda hoje tem A noite vai, o dia vem Dia vira e logo noite quer amar meu bem O dia vai, a noite vem Olha que lua mais linda hoje tem Esse amor é tudo para mim Teve um início, mas não tem um fim Isso é a força da paixão Que permanece dentro do nosso coração A noite vai, o dia vem Dia vira e logo noite quer amar meu bem O dia vai, a noite vem Olha que lua mais linda hoje tem A noite vai, o dia vem Dia vira e logo noite quer amar meu bem O dia vai, a noite vem A noite vai, o dia vem Dia vira e logo noite quer amar meu bem O dia vai, a noite vem Olha que lua mais linda hoje tem A noite vai, o dia vem Dia vira e logo noite quer amar meu bem Te encontro em meu sonho Te transformo em uma canção Te encontro em meus olhos O segredo do meu coração Choro de saudades Quando sinto a distância entre nós Acalma meu coração E sorri ao ouvir tua voz Mesmo que um dia você possa me esquecer Sei que pra sempre vou amar você Te entrego o meu tempo Penso todo momento em você Te dou minha vida Faço tudo pra não te perder Mas aconteça o que tiver de acontecer Sei que pra sempre vou amar você Mas se o destino não der tempo a nós dois Nossos sonhos entregam depois Cada beijo, um sorriso que você me deu Vou guardar pra sempre aqui Meu sorriso que você me deu Meu sorriso que você me deu Vou guardar pra sempre aqui Sei que pra sempre vou amar você Mas se o destino não der tempo a nós dois Mas se o destino não der tempo a nós dois Nossos sonhos entregam depois Cada beijo, um sorriso que você me deu Vou guardar pra sempre aqui Música 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 Hoje eu sei Que o amor não se acaba assim Pensar que eu perdi você Pra um alguém Que não te quer também Mas você se iludiu assim Pensando em ter um grande amor Foi tudo um sonho que passou Eu não sei Se não tenho razões pra te esquecer Se não tenho razões pra te esquecer Pois você quis brincar de amor E eu te amei Vou seguir Vou seguir Meu caminho agora sem você Tentando encontrar a paz De um amor Que eu sonhei Vai ficar Só lembranças do amor Que eu vivi Foi você Que não soube me amar Como eu te amei Meu jantar Meu jantar Meu jantar E eu te amei Pois você Quis brincar de amor E eu te amei Amanhã Amanhã Quando você se lembrar de mim Vai chorar de saudade Eu sei Daquele amor Que eu te dei Daquele amor Que eu te dei Brilha no céu de novo Uma estrela Soltando uma luz Que relui seu olhar Baira no tempo Um sonho perdido Que a gente só pensa em de novo encontrar Solto o meu grito Seu nome ao vento E fico voando No meu pensamento Te espero mais livre A cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo E fico curtindo Na minha janela Teu corpo suave De hortelã Brilha no céu de novo Uma estrela Soltando uma luz Que relui seu olhar Baira no tempo Um sonho perdido Que a gente só pensa em de novo Que a gente só pensa em de novo encontrar Solto o meu grito Teu nome ao vento E fico voando Em meu pensamento Te espero mais livre A cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo Da minha janela Teu corpo suave De hortelã Solto o meu grito Seu nome ao vento E fico voando No meu pensamento Te espero mais livre A cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo Da minha janela Teu corpo suave De hortelã Solto o meu grito Seu nome ao vento E fico voando No meu pensamento Te espero mais livre A cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo Da minha janela Teu corpo suave De hortelã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo Da minha janela Teu corpo suave De hortelã De hortelã De hortelã Nel Jodá Longe eu estou do teu amor Nunca da tua história Feito um passarinho que voou Sem rumo pelo mundo afora Longe eu estou do teu amor Nunca da tua história Feito um passarinho que voou Sem rumo pelo mundo afora Que agora Preciso encontrar a direção Que leve ao destino do teu coração Preciso encontrar a palavra certa Na hora exata de te encontrar Pra nunca mais se perder Falar tudo o que tem pra falar Do sonho lindo que é te amar Do sonho lindo que é te amar Do sonho lindo que é te amar Preciso encontrar a palavra certa Na hora exata de te encontrar Pra nunca mais te perder Falar tudo o que tem pra falar Do sonho lindo que é te amar A maravilha que é você Do sonho lindo que é te amar A maravilha que é você O sonho lindo de é te amar A maravilha que é você Longe eu estou do teu amor Nunca é da tua história Feito um passarinho que voou Sem rumo pelo mundo afora Longe eu estou do teu amor Nunca é da tua história Feito um passarinho que voou Sem rumo pelo mundo afora Que agora precisa encontrar a direção Que leve ao destino do teu coração Preciso encontrar a palavra certa Na hora exata de te encontrar Pra nunca mais te perder E falar tudo o que tem pra falar Do sonho lindo que é te amar A maravilha que é você O sonho lindo que é te amar A maravilha que é você O sonho lindo que é te amar A maravilha que é você Meu xodão Meu xodão Dizem que com essa mulher nem medo um diabo não pode É feito cabra no cio, correndo atrás do pote Hoje eu vou baixar seu fogo, vou fazer barba e vitória Quando passa lá na rua com sua saia bem curtinha Mostra na polpa da bunda e o fundo de sua calcinha Fico doido em pensar que essa gata é toda minha Ela gosta de dançar, seja porra ou pagode Quando ela se agarra em mim, meu coração se esconde Fico comigo pensando, vou fazer barba e bigode Quando estou fazendo amor, ela mexe e se sacoda Fica num fogo tão grande, com ela ninguém pode E me pede bem baixinho, passa cabelo e bigode E me pede bem baixinho, passa cabelo e bigode Quando passa lá na rua com sua saia bem curtinha Mostra na polpa da bunda e o fundo de sua calcinha Fico doido em pensar que essa gata é toda minha Quando estou fazendo amor, ela mexe e se sacoda Fica num fogo tão grande, com ela ninguém pode E me pede bem baixinho, passa cabelo e bigode E me pede bem baixinho, passa cabelo e bigode É meu xodó no passo do fone E me pede bem baixinho Se deixo as lágrimas molharem meu rosto ao te ver É porque sei que não posso mais ficar com você Sei que gosto de outro e seu amor nunca será meu Porque sou assim, só gosto de quem não gosta de mim Me deixo levar com sentimentos de uma paixão Não posso embarcar nessa solidão, não posso não Me deixo levar com sentimentos de uma paixão Não posso embarcar nessa solidão, não posso não Sabe se gosto de ti, mas me deixa sofrer tanto assim Iludindo outros corações a gostarem de mim Eu não posso mais viver, só pensando em você É melhor que seja assim porque eu não quero ao meu lado Um amor que não conquistei Sei que alguém vai me ajudar A esquecer você Se deixo as lágrimas molharem meu rosto ao te ver É porque sei que não posso mais ficar com você Sei que gosto de outro e seu amor nunca será meu Porque sou assim, só gosto de quem não gosta de mim Me deixo levar com sentimentos de uma paixão Não posso embarcar nessa solidão, não posso não Me deixo levar com sentimentos de uma paixão Não posso embarcar nessa solidão, não posso não Sabe se gosto de ti, mas me deixa sofrer tanto assim Iludindo outros corações a gostarem de mim Eu não posso mais viver, só pensando em você É melhor que seja assim porque eu não quero ao meu lado Um amor que não conquistei Sei que alguém vai me ajudar A esquecer você Sei que alguém vai me ajudar A esquecer você Música Música